e a opção subiu rio subiu rio eita pega eita vasqueira e será que é bruto vou ajustar com ali ó tô com outro aqui ó vai para virar cara é muito peixe é muito peixe é muito peixe e o dia que bonito cara eita peguei entrou mais um aqui bom hein olha cara do céu que bonita em que bonita em é mais um pacu galera e será que tem pacu aqui no pantanal oi o tamanho de escara e olhe o tamanho Eita pega cara e Olá galera o tamanho o tamanho do bicho é bonita hein esperar ele cansar bem que a gente tá sem alicate oi cara cara tô apaixonado por esse peixe velho fazer a pescaria dele é bom demais uma pescaria tranquila vê se ele tá bom já para tirar olha galera olha o tamanho cara olha rapaz do céu que pescaria top olha aí galera mais um pacu na isca artificial o tamanho bonito hein vocês lembram que no ano passado a gente fez a pescaria de pacu e o agilso a gente pegou muito pacu pequeno e grande foi uns dois só né agilso foi muito pouco mas pequeno pegamos bastante esse ano tá saindo muito pacu grande pessoal muito pacu grande mesmo o pantanal encheu um pouco choveu bastante tá aí ó e a preservação também pessoal vamos preservar ó isso aqui ó é muito gostoso cara fazer essa pescaria é muito gostoso vamos soltar ele aqui agora olha aí galera tá filmando aí tá né olha aí pessoal pacuzão de medida e vai para a vida vai para a vida vai falar foi embora foi embora galera show show demais deixa eu lavar meu rosto aqui ah os mosquitos já encostou de novo se segui olá ouia ouia eita eita lasqueira rapaz do céu e olha o tamanho cara Olha aí, Gil Pacu, pô Olha o tamanho Rapaz Ui, ô Olha aí, mosquito Pernelongo, cara Muito pernelongo, pessoal Bonito, né? Olha aí, cara Cara, que peixe bonito, cara Forte Olha lá Meu pai amado Que pescaria abençoada Começamos Começamos o ano bem Muito bem Tá bem na pontinha Vem cá, vem Vem cá Oi Vem, 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 vem Ah, é meio forte, cara Vem, vem Vem, vem, vem Não quer vir, não Cara, tá bem fisgado, hein Vem cá, pronto, soltado, hein Aí, calma, 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 calma Calma Galera, olha aí Mais um, cara Olha o tamanho disso Só panela Só pacu bonito Vou soltar você aqui Aí Aí, ó Olha a ligurizada Tamanho Que pacu bonito, hein Vou soltar ele aqui agora Tem outro que eu perdi Que levou alicate, cara Só pacu grande Fazer a soltura desse aqui Merece pra vida Aí, galera Show demais Olha lá Olha o tamanho Cara, esse ano Acertei a pescaria de pacu, hein É uma pescaria que eu gosto de fazer Amo fazer essa pescaria, pessoal Olha aí Vai-se embora, vai Vai pra cá Foi embora Foi embora Isso aí, galera Tamo junto Isso aí Sai daqui, pernão É uma pescaria de paciência E aí 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 Meu Deus do céu Olha Boi outro pacu ali Tô com um na linha aqui Ó Subiu E aí E aí Será que é bruto Galera o pacu é muito forte não adianta brigar com ele solta a frição e deixa ele correr tem que ter linha E aí E aí E aí E aí Rapaz é forte hein E aí E aí Vai quebrar a vara Vai quebrar a vara E aí E aí Tá aqui debaixo do barco Rapaz pesado hein Meu Deus do céu Nossa cara Cara que bicho pesado Jogar ele pro bico do barco Vem pra cá vem pra cá aí Que dá pra não brigar aí Pode tomar linha pode tomar linha E aí Nossa senhora cara O cara pegou na barriga dele por isso que ele tá forte cara Pegou na barriga deixa eu ver pera aí Parece que foi ali Não pegou na boca e no canto olha ali Pai do céu O bicho é forte demais gente Galera Galera eu vou falar pra vocês É o dia inteiro pegando peixe Não tem ar de parar não Desde cedo até agora Desde cedinha até agora Final da tarde pegando peixe Olha Tô tirando Olha cara Tá forte Tá forte demais É gostoso hein pessoal Tudo certo Tudo certo Aí peguei Peguei tapei Vou mostrar pra vocês o tamanho desse bicho Olha o tamanho desse bicho Olha o tamanho O tamanho Será que tem eles aqui no Pantanal ou não? Olha Amarelinho Vou fazer a soltura dele aqui agora Pacu? É pacu em rosco É grande? É grande demais Aí galera Uia cara Vou ajustar com um ali ó Tocou outro aqui ó Vai pra vir vai Cara é muito peixe cara É muito peixe É muito peixe Uia que bonito cara Meu pai do céu Que bonito Rapaz do céu que peixe bonito Tá sem líder? Tá na barriga dele acredita Ai agora Meu Deus quase Quase rebentou? Quase Cara Estourou a minha linha galera Nossa olha o boleiro que ele fez Olha aí Quase que eu perco por causa de líder ó Aqui ele tem tipo uma serra ó Tá no meio ó Se roça um pouco já era Olha aí Rapaz isso é bonito hein Que peixão bonito Rolando Vamos lá. Olha aí galera, que pacuzão lindo. E assim foi mais um dia de pescaria nossa, recheada de pacu na isca artificial. Top demais, olha aí. Show. Vou mandar ele para a vida aqui. Espera aí que eu vou tirar uma foto aqui e já volto para mandar ele para a vida. O último pacu da pescaria. Assim a gente vai se despedindo. Top demais aqui, cara. Eu e o Edito. Chega, né? Pegamos muito pacu já, chega, né? E vai embora. Foi. É isso aí galera. Top demais. Show de bola, valeu. Tamo junto galera. Pescaria top, sensacional. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.